Um ex-presidente que tenta voltar ao Palácio do Planalto. Um candidato que vai começar a campanha com a maior aliança partidária da disputa. Uma aliança que só tem paralelo em relação ao número de partidos, aquela formada em 2010. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Lini Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022, dia em que o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, decidiu, em convenção, retirar a candidatura de Pablo Marçal à presidência e apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com isso, a coligação do petista na disputa para o Palácio do Planalto vai ter 10 partidos. Mesmo com 9, já era a maior aliança da disputa presidencial de 2022 em número de legendas. No período pós-redemocratização, a única outra vez que um candidato a presidente teve uma aliança tão numerosa foi em 2010, na eleição de Dilma Rousseff, que, assim como Lula, é do PT. A candidatura do Lula, em 2022, tem hoje apoio da federação chamada Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, pela federação formada pelo PSOL e pela Rede, e por mais PSB, partido do vice-geral do Alckmin, além dos partidos Agir, Avante e Solidariedade. O PROS, que oficializou esse apoio agora, vai aumentar a lista. É um partido pequeno e sem unidade programática. O apoio ao PT estava pendente porque o partido estava numa disputa judicial para ver quem ia comandar a legenda. O comando anterior queria lançar o coach e empresário Pablo Marçal como candidato, numa linha de antipolítica típica da extrema-direita. O comando novo do PROS quer apoiar o PT, assim como o partido fez em 2018, quando o Fernando Haddad foi o candidato petista. Lembrando aqui que a federação é um tipo de aliança partidária que está estreando na eleição de 2022 e prevê que os partidos atuem de forma unificada nos quatro anos seguintes, de forma nacional. Ou seja, depois da eleição, os partidos que fazem parte de uma federação funcionam praticamente como se fosse um só. O PSB do vice-geral do Alckmin, por exemplo, está na aliança de apoio do PT, mas poderia romper com o Lula depois de eleito, porque não tem ali uma federação. Mas os partidos que formam a federação com o PT, ou seja, o PCdoB e o PV, não têm essa liberdade. Eles precisam atuar como um só até 2026. Bom, e que aliança é essa de dez partidos entre aqueles federados ou avulsos que se formou em torno do PT do ex-presidente Lula? O PCdoB é o Partido Comunista do Brasil e costuma estar sempre junto com o PT. Foi um aliado fiel dos governos Lula e Dilma. O Partido Verde é um partido pequeno, que tem pouca expressão nacional, nasceu ligado ao movimento ambientalista. Já conseguiu ficar em terceiro lugar nas eleições presidenciais, com a Marina Silva em 2010. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, surgiu como uma dissidência do PT justamente por divergências com o governo Lula durante o primeiro mandato do petista, entre 2003 e 2006. É um partido de esquerda que mantém unidade em torno do seu programa. Fez oposição para os governos petistas, mas se uniu com o PT na época do impeachment da Dilma, em 2016. A Rede, mesmo formando uma federação com o PSOL, está mais ao centro. É um partido criado pela Marina Silva depois dela passar pelo PV e pelo PSB. A Marina é uma dissidente do PT e a Rede tem a sustentabilidade como principal causa. Aí, além das duas federações, que dá para a gente dizer que são de esquerda e centro-esquerda, a gente tem outros partidos que se posicionam de forma mais variada no espectro político. Por exemplo, tem o AGIR, o antigo Partido Trabalhista Cristão, que é um herdeiro do PRN, o partido do ex-presidente Fernando Collor de Melo. O AGIR se alinha com a direita e no discurso defende pautas tradicionalmente liberais, como o livre comércio e a economia de mercado, enquanto é conservador nos costumes. O AGIR também tem pouca coesão programática e se organiza principalmente em torno da figura do seu fundador, o sindicalista Paulinho da Força. Paulinho descreve o partido como de centro-esquerda, mas o Solidariedade atua muito em consonância com o chamado Centrão, grupo de partidos do Congresso que se une para pressionar o governo em busca de espaço na máquina pública, independentemente de afinidade programática. O Avante é o antigo PT do B, Partido Trabalhista do Brasil, que no passado já apoiou o Ciro Gomes do PDT e campanhas tucanas para a presidência. Tem origem trabalhista e nacionalista e hoje se diz um partido de centro. Eles quase lançaram um candidato à presidência, o André Janones, que de última hora desistiu e anunciou apoio a Lula. Esse apoio foi bem recebido porque o Janones tem um perfil forte nas redes sociais e tem interlocução com alguns setores que costumam apoiar o presidente Jair Bolsonaro, como os caminhoneiros. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, é a legenda do vice da chapa, o ex-tucano Geraldo Alckmin. É um partido que surgiu como defensor do socialismo democrático e, ao longo da sua história, se moveu mais para o centro, fazendo alianças tanto à esquerda quanto à direita. A formação da candidatura junto com Alckmin, antigo rival do PT quando estava no PSDB, é o principal símbolo da ideia de que a chapa de Lula forma uma frente ampla que se posiciona não só como o adversário de Bolsonaro, mas como representante de um grupo democrático que se uniu para fazer frente às investidas autoritárias do atual presidente. Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, está hoje no PL, o Partido Liberal, para o qual ele foi no fim de 2021. Bolsonaro, vale lembrar, foi eleito em 2018 quando estava no PSL. Depois, rompeu com o partido e ficou um tempo sem legenda. Ao longo da vida, ele já passou por nove partidos. Em 2022, a chapa dele tem o apoio do PP, o Progressistas, ao qual o Bolsonaro já foi filiado quando era deputado, e do Republicanos, legenda ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Os três são partidos conservadores e pilares do Centrão, que é formado basicamente por partidos de direita, apesar de ter esse nome, Centrão. Como a gente já disse, é um grupo que tende a apoiar o governo da vez sem ligar muito para afinidade programática, desde que tenham cargos e acesso privilegiado ao orçamento. Por exemplo, quando Lula foi eleito presidente da República em 2002, o vice dele era o empresário e senador José Alencar, que era do PL, o atual partido de Bolsonaro. Depois que o José Alencar mudou de partido na disputa do Lula à reeleição, o PL deu apoio informal ao então presidente. Depois, apoiou a Dilma nas duas eleições vencidas por ela. Quando a petista caiu, o principal líder do PL não se opôs à ocupação de cargos do governo do vice, Michel Temer, do MDB. E o PL hoje, como a gente também já disse, é Bolsonaro. A gente está falando das alianças durante a campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta terça-feira. Ter mais partidos na aliança importa agora por alguns motivos. Soma tempo de televisão no horário eleitoral, pode somar dinheiro do fundo eleitoral e também contribui com palanque e penetração pelo Brasil. Ou seja, pode ajudar a atingir mais gente e conquistar mais eleitores. Na configuração atual, a tendência é que o PT tenha o maior tempo de televisão. Depois da eleição, o esperado é que esses apoios continuem durante o governo e se traduzam em apoio no Congresso para o presidente eleito conseguir colocar em prática o seu plano e suas políticas públicas. Como o Brasil tem muitos partidos, mais de 30, uma única legenda raramente consegue maioria sozinha no Congresso. Mesmo as alianças formadas na campanha têm dificuldade de chegar a uma maioria. Isso acaba gerando a necessidade de buscar apoio além dessas alianças de primeira hora. Esse é o chamado presidencialismo de coalizão. O termo foi cunhado em 1988 para descrever o sistema político brasileiro pelo cientista político Sérgio Abranches. Você ouve agora ele explicar isso num vídeo publicado pelo Nexo em 2018. O presidencialismo de coalizão é um tipo de presidencialismo multipartidário, proporcional, no qual o presidente não consegue fazer maioria com o seu partido no Congresso. Portanto, ele precisa fazer uma coalizão, uma aliança que apoie as suas políticas e o seu governo. Isso tem uma origem histórica, profunda no Brasil. Porque, na verdade, desde 1946 que o Brasil tem presidencialismo de coalizão, presidencialismo multipartidário, agora o presidente ficou mais forte, mas o Congresso também adquiriu certas possibilidades de controle de agenda que fazem com que o presidente dependa crucialmente de uma coalizão majoritária para poder governar. Na última vez que o PT tinha dez partidos numa aliança na eleição foi quando a Dilma foi eleita pela primeira vez em 2010. Naquele ano, Lula estava saindo do governo com popularidade recorde, acima dos 80%, e conseguiu emplacar a sucessora mesmo ela sendo até então desconhecida do grande público. Ela, que era do PT, foi eleita com apoio do PCdoB, PSB, PDT, PSC, PTC, que hoje se chama Avante, PTN, que hoje chama Podemos, PMDB, que hoje é MDB, PR, que era o nome do PL nessa época, e PRB, que era o nome do Republicanos na época. Além dessa aliança formal, o PP, hoje progressistas, dava apoio informal à campanha. Você deve ter reparado aí que nessa lista tem nome de partido que nunca deixou de apoiar o PT, como o PCdoB, tem nome de partido que deixou de apoiar o PT e agora voltou, como Avante, e tem nome de partido que apoiava o PT e hoje apoia o Bolsonaro. Do outro lado, em 2010, a Dilma concorreu contra uma aliança de seis partidos, encabeçada pelo PSDB José Serra, ao qual na época estava filiado também o Alckmin. No presidencialismo de coalizão, as alianças que vão se formando têm como objetivo dar sustentação para o governo, garantir que o presidente consiga governar. E para os cientistas políticos, isso acaba gerando distorções. Você ouve agora o cientista político Bruno Reis explicando essa mecânica naquele mesmo vídeo do Nexo de 2018. A gente produziu o Congresso hiperfragmentado. Então, se você ganhou a presidência, legal, você vai fazer o governo, com ou sem coalizão. Mas só que você ganha a presidência, olha para o Congresso, o seu partido está com 20% das cadeiras, 30% das cadeiras. Bom, para governar, você vai ter que montar a coalizão. Mas só que é uma coalizão ad hoc. Esse é o ponto do Sérgio, lá no artigo de 88. Se no parlamentarismo é a coalizão que forma o governo, conseguimos fazer uma coalizão majoritária. Então, agora vocês vão governar. Não, no caso do presidencialismo, tem um presidente, ele vai governar e a coalizão é montada ad hoc depois. Então, se a coalizão define o governo, os caras, ao negociar a coalizão, estão negociando o programa para saber se a gente pode ir junto. No presidencialismo, não. Eu vou governar. Quem vem? Quem vai aderir? Então, e o programa em tese é o eleito pelo presidente. Então, cria essa coisa meio desajeitada em que a maioria está incerta, mas tem um presidente eleito, tem um programa pré-aprovado. Então, em que bases? Se o programa está dado, o espaço para negociação programática na composição da coalizão é mínimo. A negociação é da conveniência de quem for aderir ou não. A diferença é que, num parlamentarismo, os membros do Congresso são eleitos e os partidos com mais cadeiras vão se juntar para formar o governo. E nessa negociação, vão essencialmente montando um governo com a cara desses partidos. No caso do presidencialismo de coalizão, essa negociação, no geral, acontece depois que o governo já está eleito. E aí, o conteúdo programático, o que os políticos querem transformar em políticas públicas, não está mais em jogo. A cientista política Magna Inácio termina de explicar o que acaba entrando, então, nessa negociação. A forma como se organiza, a forma como os partidos participam do governo tem diferença, né? Inclusive, como que o governo busca construir esse apoio. Em alguns casos, há nomeação para o ministério, digamos, é a moeda mais importante. Em outros cenários, práticas mais clientelistas, né? De acesso a recursos dos ministérios, de órgãos do governo, são mais atrativos para os parlamentaristas. O Centrão é um elemento fundamental desse presidencialismo de coalizão por se aliar ao governo da vez, seja lá qual for. O Fernando Henrique Cardoso contou com o Centrão, o Lula contou com o Centrão, a Dilma contou com o Centrão, até ser abandonada no impeachment, o Temer contou com o Centrão e Bolsonaro conta com o Centrão. O Centrão, aliás, ganhou bastante poder no governo atual, por meio principalmente do orçamento secreto, que coloca uma parcela enorme do orçamento federal sob o controle dos parlamentares. Orçamento secreto que está previsto para continuar existindo em 2023, segundo as diretrizes orçamentárias definidas pelo governo Bolsonaro. Em 2010, a aliança de dez partidos da Dilma elegeu mais de 300 deputados na Câmara, uma maioria na casa que tem 513 vagas. É difícil que isso se repita em 2022 na aliança de dez partidos do Lula. Lá em 2010, tinha mais partidos grandes na aliança, como o MDB, o PP e o Republicanos, além do próprio PT. Hoje, a maioria das legendas que apoiam a chapa do PT são médias ou pequenas. Se a gente for se basear na atual bancada na Câmara, a coligação atual do Bolsonaro com PL, PP e Republicanos é a maior, soma 179 deputados. A aliança do Lula tem 120. Nos dois casos, está longe dos mais de 300 que a Dilma conseguiu em 2010. Ou seja, a tendência é que as coalizões que vão sustentar o novo governo se formem em 2023, depois das eleições. É esperar quem vai pular para o barco do vencedor quando o resultado das urnas sair em outubro. O Nexo vem publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, que reúne pesquisadores de várias instituições. Hoje, a gente conversa com a Luciana Santana, que é professora da Universidade Federal de Alagoas e da Federal do Piauí. Ela fala sobre as eleições para governadores. Luciana, como a disputa presidencial influencia a disputa nos estados? A eleição desse ano já tem se mostrado uma eleição muito competitiva e com uma disputa muito acirrada entre dois nomes que têm se apresentado como os mais favoritos na disputa presidencial, né? Um em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, é esperado aí que a gente também tenha um processo de nacionalização das disputas estaduais, onde um alinhamento dos palanques aí em relação a esses dois presidenciáveis pode influenciar, inclusive, os resultados estaduais. Claro que a gente não pode desconsiderar que os estados também têm agendas próprias, né? Que estão muito relacionadas às características aí regionais nos quais esses estados estão inseridos. E qual a importância as lideranças estaduais exercem para a campanha eleitoral presidencial? A importância das lideranças estaduais, né? Eu diria especialmente das candidaturas aí aos governos estaduais, ao Senado, é claro que a gente não pode negligenciar também o papel das bancadas que devem disputar aí os cargos na Câmara dos Deputados. Acaba ficando evidente essa importância no esforço aí dos presidenciáveis, tanto em assegurar esses palanques, esses apoios estaduais, que de alguma maneira vão ampliar sua visibilidade e vão mobilizar bases eleitorais aí no âmbito dos estados em torno de agendas que são defendidas por esses presidenciáveis, né? Então, até por isso, tem tido um esforço muito grande aí dos presidenciáveis, tanto especialmente, né, de Bolsonaro e Lula, em articular palanques fortes nos estados que sejam estratégicos para trazer esse retorno eleitoral para eles. Você pode ler o ensaio da professora Luciana Santana, que foi escrito junto com a professora Marta Mendes da Rocha, acessando o link na descrição do episódio de hoje. O Nexo está lançando uma nova editoria que vai se dedicar a pensar o futuro do Brasil e do mundo. Ela se chama Ponto Futuro e vai ter um espaço próprio no site do Nexo e também aqui no Durma a partir de hoje. Para começar, quem fala é a própria Letícia. Letícia, explica para a gente o que é Ponto Futuro. Então, a Ponto Futuro vai ser um espaço novo, uma editoria nova dentro do Nexo, que vai fazer uma cobertura mais específica sobre cinco temas que a gente entende que são essenciais para pensar os próximos anos. São eles Amazônia, Ciência, Clima, Gestão Pública e Infância. O Nexo vai publicar diariamente conteúdo nos formatos que você já conhece, nossos textos explicativos, gráficos, entrevistas, colunas, etc. E também a gente vai trazer todo dia aqui para o Durma um pouquinho desses conteúdos para você que está ouvindo o podcast. A ideia para Ponto Futuro, de ter um espaço mais voltado para pensar e construir os próximos anos, veio porque a gente entende que está num período de recuperação de crises, crises causadas pela pandemia de Covid, que a gente está passando por um ano muito decisivo na política. E também a gente está avançando numa década que já há algum tempo está no horizonte de grandes mobilizações globais. Então, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU colocam várias metas para temas como a erradicação da pobreza, da fome, mudança climática, até 2030. Ou seja, a gente tem muito que pensar sobre o que precisa ser feito para construir um futuro melhor até o fim dessa década atual. E a Ponto Futuro quer contribuir para isso. Então, hoje, eu convido você que está ouvindo para entrar lá no nexojornal.com.br barra ponto futuro e conhecer a editoria. Lá você lê um texto explicando como que os cortes na ciência acabam afetando você e todo mundo, uma explicação dos diferentes vínculos de trabalho na máquina pública e ideias para melhorar essas formas de atuação, uma entrevista com a ativista indígena Tshai Surui sobre o que ela espera ver na Amazônia nos próximos anos, um texto com as propostas que mais de 300 entidades que atuam na infância querem colocar em pauta nessa eleição para crianças e adolescentes. E você lê também a coluna de estreia da Andréa Lobaki Coutinho, que escreve sobre justiça climática. Ah, e a Ponto Futuro, ela conta com o apoio de organizações que têm atuação importante nesses temas que a gente vai cobrir na editoria. O Alana, o Instituto Clima e Sociedade, o Serra Pilheira e a parceria Vamos. Por isso, todo o conteúdo da Ponto Futuro tem acesso livre e fica disponível para assinantes e para não assinantes do Nexo. Das alianças partidárias para a eleição presidencial em 2022, passando pelas disputas para governos estaduais e terminando com o lançamento de uma nova editoria no Nexo, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsaletti e Aline Pelegrini, participação de Luciana Santana e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.